A Coreia do Sul e Estados Unidos realizaram nesta quarta-feira uma de suas maiores manobras conjuntas utilizando fogo real, um dia após a realização por parte da Coreia do Norte de um grande exercício de artilharia. Estes exercícios foram manobras previamente programadas, que fazem parte das simulações conjuntas que Seul e Washington fazem anualmente no território sul-coreano. Trinta helicópteros, noventa tanques e veículos blindados, trinta caças e cerca de dois mil militares participaram dos exercícios que simulam uma resposta relâmpago a um possível ataque norte-coreano aos postos de guarda da Coreia do Sul. Também foram implantadas várias unidades de lança-foguetes múltiplos M270 dos Estados Unidos, um temido lançador motorizado e blindado que disparou diversos mísseis durante a simulação. Trinta helicópteros, na greatera, na greatera! Trinta helicópteros, na greatera! Trinta helicópteros, na maioridade de duro de sul-coreano do Jeupre do Sul. Trinta helicópteros, na magari Qualcomm, o nosso peru de Citério de KISI,